Música Raí e Eto'o lado a lado vestindo a camisa do Botafogo. O que era só sonho vai virar realidade no Comefogo da próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, às 7h30 da noite no Estádio Santa Cruz. A ideia do evento é do Twitter, que reunirá as equipes sub-20 da dupla Comefogo que se preparam para a Copa São Paulo. Raí vai jogar pelo Pantera, enquanto que Eto'o atuará pelas duas equipes. Quanto tempo o craque camaronês jogará com cada camisa, será o torcedor a decidir através do Twitter. Vá até o Twitter e deixe uma mensagem com a hashtag Eto'o no fogão. Desde o início da promoção, o tricolor esteve sempre na frente da disputa. Confirmando a sua presença no clássico Ribeirão Pretano, Eto'o enviou uma mensagem aos torcedores da dupla Comefogo. Olá Brasil, tudo bem? Este vídeo é para que todos sepan que o 22 de dezembro vou jogar em o Comefogo, em Ribeirão Pretano. E sabes quem decide quanto tempo jogo em cada equipe? Tu! Quem aficiona por comercial, Twitter? Eto'o no leal. E quem aficiona por Botafogo, Twitter? Eto'o no fogão. O porcentagem de votos definirá quantos minutos me pongo cada camisa. Então, o que estás esperando para participar? Métete no Twitter agora, que o partido já começou. Um beijo e até agora. Isso é uma honra para o Twitter. É uma honra para a gente estar podendo participar desse evento aqui. E antes de tudo, eu queria agradecer. Queria agradecer Ribeirão Preto. Queria agradecer o Raí. Queria agradecer o comercial. Queria agradecer Botafogo também. Isso para a gente, assim, é a primeira vez no mundo que o Twitter faz uma ação de esportes dentro de uma cidade. Por que Ribeirão? Bem, a gente, como uma empresa que nem o Twitter, onde tudo acontece no Twitter, tudo acontece em tempo real, a gente identificou alguns padrões de comunicação, alguns padrões sociais, alguns padrões lá em Ribeirão, de timing essenciais que pudessem proporcionar esse evento. E não só isso, mas a recepção que a gente teve com o pessoal de Ribeirão, querendo abraçar esse desafio com a gente, foi um fato que realmente não tinha como a gente não começar com o Ribeirão como a primeira cidade que, de fato, a gente vai fazer um evento desse tipo no mundo. Está envolvendo coisas que fazem parte da minha vida, da minha origem e da minha formação como ser humano. O primeiro gol que eu fiz e que eu vi na minha... O primeiro gol da minha carreira que eu fiz foi no Juniores e foi num Come Fogo. Uma coisa que eu nunca esqueço, né, que eu tinha 16 anos, nunca tinha me visto na televisão. Chutei de longe lá, foi meio um moleque ainda, a bola estava molhada, entrou e eu vi na televisão, foi num Come Fogo. Então, tem uma ligação afetiva, eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, que já está começando, mas que só vai crescer daqui até o dia 22. Eu também estou me preparando aí para jogar, vou me treinar aí, tem um jogo já sexta-feira agora, vou ter outros ali. Até o dia 22, acho que eu vou estar em forma para ajudar o Eto'o a fazer um grande espetáculo. Não existe a hashtag Raim no comercial, isso não existe. Raim no leão, essa é impossível e acho que não teria como. Quer dizer, eu estou fazendo parte dessa ação, por ser de Ribeirão, mas acho que a minha história com o Botafogo acho que não tem como desassociar, e até como rival do comercial também não. Então, não existe essa possibilidade. O que existe é a possibilidade, reforço, que o Eto'o pode jogar muito mais tempo pelo time do comercial, o Eto'o pode jogar muito mais tempo do meu lado. Vão ter outros grandes jogadores do lado do comercial, já falou que o Mauricinho vai jogar. Então, acho que está bem equilibrado. Quem vai desequilibrar, na verdade, sim. Eu já há 15 anos que parei com o Mauricinho, vamos estar equilibrando aí dos dois lados. Então, acho que quem vai desequilibrar mesmo o jogo em termos de favoritismo vai ser a torcida, que vai decidir se o Eto'o pode jogar 80 minutos por um time se aquela torcida for mais ativa no Twitter ou vice-versa. E isso pode fazer uma grande diferença. E aí 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 Obrigado.